Olá meus amigos, beleza? Se você está aí atrás de uma ideia para fazer o seu gabinete de alvenaria, esse vídeo é para você. Ali eu estou mostrando para vocês apenas o resultado. Subi ali em alvenaria normal, comum com tijolo e fiz a laje lá de concreto, depois eu fiz os revestimentos lá em cerâmica e o revestimento em tijolinho de barro. Se você quer saber como é, como faz lá o revestimento em tijolinhos, vou deixar na descrição desse vídeo essa parede aqui que eu fiz de tijolinho de barro também. Lá vocês vão ver como que eu fiz aí o revestimento dos tijolinhos. Foi o mesmo processo dessa parede para o gabinete, beleza? Se você gostou, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like e bora para o vídeo. Valeu! Fala meus amigos! Beleza! Beleza! Olha nós aí de novo. Mais uma vez aí os tijolinhos entrando em ação aí na decoração agora de um gabinete. Olha só aí que show de bola! Olha aí! Os tijolinhos que foram usados aqui foram os tijolinhos laminados. Os outros trabalhos de vocês aí no nosso canal é o tijolinho, ele é mais rústico. Esse aqui já tem um acabamento mais liso. Aqui dentro a gente usamos, lá nas paredes aqui, foi um revestimento 3D e uma lisa embaixo. Colocamos aí um acabamento de canaleta preta. Olha aí que show de bola ficou aí! Combinação perfeita, né? Na outra frente ali também foi os tijolinhos, tá vendo? Na frente aqui e a lateral. Olha aí! Então aqui agora, o cliente vai fazer o que? Vai colocar uma porta de acrílico jateada. Como não sabemos quando o cliente vai fazer isso, já estamos aí fazendo o nosso vídeo. Quem sabe aí, depois que estiver pronta, a gente mostra pra vocês aí como ficou a combinação aí. Beleza? Então, é isso aí! Pausa! Mais uma ideia aí, pra vocês que foram fazer aí um gabinete em alvenaria, não tem a ideia de como fazer o revestimento ou quer fazer algo diferente. Olha aí que show de bola! Um detalhe aí pra vocês. Mais uma ideia pra vocês complementar aí o currículo. Beleza? Valeu! E até o próximo vídeo! E aí 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 E aí